Opa galera, canal do Reds na área com mais um vídeo exclusivo, pois é galera, a Baianinha decidiu dar sua resposta sobre as acusações que foram feitas pela Polonesa e pela Sofia no podcast, além da sua versão, ela mostrou algumas provas que mostram que ela não roubou nada das meninas e que as meninas sim que roubaram coisas dela, bom ela colocou aí, eu vou deixar para vocês assistirem, vocês tomem suas próprias conclusões aí do que está acontecendo, beleza? Nessa treta aí eu vou ficar imparcial, mas nada mais justo do que postar esse direito de resposta da Baianinha. Tem muita gente que não viu a acusação da Polonesa e da Sofia né, eu vou colocar o vídeo onde elas acusam aí a Baianinha de roubo e depois eu vou colocar aí a resposta da Baianinha. Tamo junto, fica com o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal que tá vindo muita bomba aí, beleza? Tamo junto. A gente tem a hora que tem as nossas brincadeiras, nosso investimento, mas tem as brigas, tem muita briga. Tem um pessoal muito chato lá? Cara, eu sou sincera, de quem eu gosto, eu gosto, de quem eu não gosto, não gosto, nem cumprimento, entendeu? Dá pra perceber. A gente passa reto, entendeu? Se eu não gostar de alguém aqui dentro, eu passo. Tá, por mais que eu não gosto de você, não vou lá, vou tomar o teu cu, não vou gravar com você. Não, né? Mas depois que a câmera desliga, permanece o respeito e eu não converso, não. E o silêncio? Graças a Deus, uma que eu odiava foi embora. Adeus. Beijo. É isso? Não volte mais. Quem? Qual que é o nome dela? Posso falar? Pode. Aqui você pode, aqui você não tem problema não. 3, 2, 1. Baianinha. Baianinha? Opa. Lembra da baianinha? Nossa senhora. Queria não lembrar. Ai, gente, ela causou treta com todo mundo, já falei na internet que eu não gosto dela. Mas é aquela baianinha, aquela baianinha que era da Band, assim? Ai, não, Deus me livre, vocês não confundam com ela. Não, não, ela era da nossa casa. Baiana, tá, baiana o quê? Baiana Free Fire, sei lá. Ah, da Free Fire. Até mudou o nome dela de tão vergonhoso que ficou, como era o primeiro. Vocês brigaram lá? Sim. Filmaram tudo? É, o que aconteceu? Ela se pagou de amiga de todo mundo dentro da casa, mas era uma pau no cu. E eu falei isso pra ela aí, na cara dela, que ela vai ver isso aí, tá vendo? Não sei. Ela vai ver. Ela vai ver? Certei. Ai, que bom, então. E aí, ela brigou com todo mundo, saiu, roubou minhas roupas, tem uns mil reais, mil e poucos reais de roupa com ela. Roubou roupa minha também. Que ela roubou as minhas roupas e a mala de outra menina da casa. Gravou vídeo com as nossas roupas, gravou um vídeo com a mãe dela, com uma roupa minha, falei, não é possível, mano. Fui cobrar, porque a gente cobra, entendeu? Não é que a gente fala e fica quieto. Não, tudo que nós estamos falando aqui, nós já falamos pra ela. Não, é. Ela sabe. E antes de expor qualquer coisa, eu chamei ela pra pedir minhas roupas, entendeu? Falei, olha, eu não guardo rancor nenhum de você, mas tipo, mano, devolve minhas roupas, né? Tipo, eu não ia expor nada. E ela mandou um beijinho, um emoji de beijinho, me bloqueou. Aí eu falei, não, mano. Não, ela não tá fazendo uma coisa dessa. Nossa, não acredita, não. Aí eu engoli e publiquei no meu story, tipo, devolve minhas roupas. Vão lá, galera, comentar, que ela faz live de jogos. Vai lá comentar na live dela pra ela devolver minhas roupas. Mais de dois mil comentários na foto dela pra ela devolver minhas roupas, que ainda estão com ela. E não devolveu, Gabriel? Ela ainda tá com nossas roupas, viu, galera? Vocês, nossos fãs, vão lá cobrar, porque nós vamos cobrar de novo. Não pode cobrar. Comem nossas roupas. Toda semana, tem que fazer o combinado, toda semana, pra não esquecer. Toda semana tem que até devolver, né? Ela foi, sei louco, ela foi um isqueirinho ali, sabe? Mas já tá com, ela deve estar toda usada. Porra, já fica, né? Vai ficar fluida. É, fica de presente, então, pra ela lembrar de nós. Fluida, infectada. Eu não quero qualquer coisa. Já deve estar toda usada já. Deixa pra ela lembrar da gente. Depois que ela usar, ela vai lembrar de nós. Mas como que ela roubou assim, levou a mala pronta? Mano, ela roubou a mala de uma das minas da casa pra levar as minhas roupas roubadas. Você tem ideia disso? Ela foi mandada embora. Fez o combo. Fez o vídeo com as minhas roupas. Ela foi mandada embora. E aí, nós estávamos no Guarujá. E ela voltou pra mansão daqui de São Paulo. E pegou nossas coisas e levou embora. Como se fosse dela, entendeu? Foi lá no quarto da outra menina, pegou a bolsa. Que a menina, ela já tinha pedido. Ela falou que não ia emprestar, porque não ia voltar. Ela falou que não era pra pegar. Ela foi lá e pegou a bolsa que disse que não era pra pegar. Foi no quarto, pegou as roupas da Mari, pegou as minhas e vazou. E sumiu. É foda. E sumiu na falando mal. É muita mulher em uma casa só. É muita mulher em uma casa só. É muito mulher em uma casa só. Nossa, sumiu muita coisa a nossa. É, cuzona, pode devolver a sua puta. Devolve. Não tem câmera dentro da casa, tá maluco. Vai vir com o negócio. Ah, não tem como colocar uma câmera dentro do quarto. É dentro do quarto, né? Ah, tá. Galera, agora fiquem com a parte da baianinha, tá? Onde ela coloca lá as provas dela. Ela posta algumas conversas no WhatsApp também, tá? Nem todas as conversas do WhatsApp que ela mandou eu consegui abrir, porque tem uma lá que tá divulgando no meu telefone e eu preferi não colocar até pra não dar B.O. e tal. Então eu deixei só a conversa no WhatsApp dela com a Sabrina, onde ela disse que na conversa ali ela prova que não roubou mala nenhuma também, tá? Então fiquem com a parte dela aí. Tamo junto. Aí, ó, esse foi o primeiro print que ela mandou, né? De uma treta com a polonesa no WhatsApp, onde ela tá pedindo pra polonesa passar o endereço pra ela poder enviar as roupas de volta. E a polonesa não mandou, né? Disse que mandou no áudio lá, mas a baianinha falou que não recebeu o endereço. E aí tem a continuação aí, ó, se liga. E em um dos momentos ela abriu algumas conversas do WhatsApp pra nós, ó. A primeira conversa eu não abro porque tá divulgando o número de telefone ali da polonesa e eu preferi não abrir. Nessa segunda conversa ela mostra uma prova onde a Sabrina tinha emprestado uma mala pra ela e ela não tinha roubado, né? Como as meninas tinham dito lá no podcast, beleza? E aí ela começa a mostrar algumas roupas que ela tinha, né? E que as meninas, a Sofia e a polonesa, acabaram pegando dela essas roupas e utilizaram até pra tirar fotos, fazer vídeos. E ela mandou as provas aí. De roupas que eram dela e agora tá com as meninas. Nessa parte final ela deixou claro aí que o Toguro e o chinês armaram pra ela naquele vídeo, né? Onde ela tava dormindo com o Toguro no quarto. O Toguro tava dormindo, pessoal. Então dificilmente o Toguro saiu do quarto ali pra combinar com o chinês pra depois o chinês voltar lá e gravar a banhaninha no quarto. Então provavelmente ali foi o que eu falei no vídeo que eu postei. O próprio chinês puxou o vídeo, né? E não respeitou o fato da banhaninha estar lá no quarto e meteu o pau no conteúdo. E, bom, galera, essa foi a parte aí, as provas apresentadas pela banhaninha, né? Ela deixou aí claro que não roubou nada de ninguém. E que, na verdade, é as meninas que a roubaram, tá? Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa a opinião de vocês aí embaixo, doidão. Quem que tá certo nessa história aí? A banhaninha, a polonesa e a Sofia? Mano, já fiquei em dúvida, hein? Que é história diferente de um lado, outra história do outro. O que importa é que as duas deram suas versões. Agora fica aí na mão de vocês decidirem quem tá certo e quem tá errado, beleza? Tamo junto. Tchau, tchau.